Fala galera, aqui é o Bucky e sendo aí mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando do episódio 13 de Tokyo Revengers. É isso mesmo, um resumão de tudo que vai acontecer nesse episódio, beleza? Esse episódio está para ser lançado aí dia 3 de julho, beleza galera? Então assim, possivelmente esse episódio será o último episódio da primeira temporada, assim começando a segunda temporada com o novo arco. Poxa Bucky, é verdade? Sim! Veja esse vídeo que você vai entender melhor do que eu estou falando, beleza? E sem mais delongas galera, bora começar! Então vamos lá galera, o que aconteceu aí depois do episódio 12, aí depois da morte de Hina? O que acontece? Naoto chora em agonia no funeral de Hina. A mãe de Hina se aproxima de Takimichi, comentando que ele cresceu. Ela dá a ele o colar favorito de Hina, que foi um presente dele e comenta que Hina deve tê-lo amado muito, enquanto ele chora. Naoto conta Takimichi que pesquisou sobre Akun, que era casado e tinha filhos no futuro. Em reação a isso, Takimichi se perguntou por que Akun ainda matou Hina, apesar de saber que era uma missão suicida. Naoto concluiu que a família de Akun foi usada para forçá-lo a fazer isso, pois eles estão desaparecidos. Naoto pergunta sobre as últimas palavras de Akun, e ao ouvir que elas eram as mesmas de um salto no tempo anterior, ele diz que suas ações foram em vão, pois eles foram incapazes de escapar do destino e mudar o futuro. Takimichi diz a ele que ele está errado, já que a morte de Drake não deve ter sido o fator decisivo para tornar Tomã mal. Ele concluiu que eles devem chegar a raiz do problema e que Tomã deve ser destruída, e ele se tornará o líder de Tomã para fazer isso. Divertido com o plano, Naoto ri, mas Takimichi responde que está falando sério, pois fará de tudo para salvar Hina e Naoto agradece por animá-lo. Devido a inviabilidade de seu plano, Takimichi se pergunta como salvar Draken pode levar ao futuro atual, e Naoto analisa a vida atual de Draken. Mais tarde, em 20 de outubro de 2017, Naoto contata Takimichi e o leva para uma prisão, dizendo a Takimichi que Drake não está mais em Tomã, mas não está morto, em vez disso ele está no corredor da morte. Eles foram à prisão para obter informações de Drake, Drake entra na cabine de visitação e diz que está feliz por Takimichi estar bem. Takimichi descobre que Drake está no corredor da morte porque cometeu assassinato e pergunta a Drake como isso aconteceu. Bem, como que aconteceu com Tomã, Drake diz que não se arrepende de suas ações, e que sabe que merece estar na prisão, já que o estado atual de Tomã porque ele não parou aquele cara. Drake reflete sobre Tomã de seus dias de escola secundária, que ele acreditava ser melhor, já que eles se divertiam e isso significava tudo para ele. Ele reitera que não se arrepende e ainda teria vivido assim se tivesse uma segunda chance. Takimichi percebe que Drake não mudou desde as 12 anos atrás, apesar de ter poucos arrependimentos. Drake diz que faria questão de matar aquele cara, que seria Kizaki, se tivesse uma segunda chance. Quando o tempo de visitação termina, Drake ordena que Takimichi deixe Tóquio para sua segurança, já que Kizaki provavelmente tentará matá-lo novamente. Assim que Drake vai embora, Takimichi pergunta a ele por que Kizaki iria atacá-lo. Drake diz que o amor de Kizaki por Mike se tornou em ódio em que Kizaki quer tirar tudo o que Mike ama. Nos corredores da prisão, Drake pensa nos seus assassinatos que comerteu por ordem de Kizaki, e do telhado enjaulado da prisão, Drake observa um pássaro voar no céu. De volta ao aportamento de Naoto, Takimichi ainda não acredita no status de Drake como um assassino. Ele pensa no encontro com Drake, no qual Drake disse apaixonadamente que deveria ter matado Kizaki, e se pergunta que tipo de pessoa Kizaki é. Naoto responde que Kizaki atualmente ocupa uma das posições mais importantes em Toma, o líder interino. Ele acredita que Kizaki é o responsável pelos repetitivos assassinatos de Hina, mas diz que a polícia não consegue encontrar nenhuma pista sobre Kizaki. Takimichi diz que embora queira derrotar Kizaki, ele ainda não o encontrou no passado. Repetindo seu voto anterior, Takimichi diz que precisa se tornar o líder de Toma, e ao ouvir isso, Naoto diz que achou que Takimichi estava brincando, quando disse isso pela primeira vez. Takimichi responde que a única maneira de salvar a todos é parar Kizaki, e traçando seu plano, Takimichi decide se tornar o capitão da terceira divisão. Naoto diz que essa é uma ideia imprudente, mas que confia em Takimichi para consertar o futuro com sucesso, e apertando assim a sua mão. No lugar de Pan Shin, enquanto ele viaja de volta ao passado, Takimichi se pergunta como o futuro acabou assim, e jura consertar o futuro, e ele chega no passado sentado em uma casa de banhos. A água perto dele começa a borbulhar, e Mike salta da água de brincadeira. Para a surpresa de Takimichi, Drake indiza a eles para se acalmarem e crescerem, e Mike um ridiculariza por andar aí usando um chapéu de xampu. Takimichi pergunta a Drake sobre sua facada, e Drake responde que ele está bem, devido a ele malhar. E ele mostra sua cicatriz e seu abdômen, e Takimichi comenta que ele não se parece com um estudante do ensino médio. E Mike de repente dá um soco no abdômen de Drake, o que prova que Drake ainda não está recuperado de sua lesão. Dizendo a ele para não se esforçar em reação a isso. Mike e Drake acabam brigando de brincadeira no balneário, e Takimichi pensa no que Drake disse sobre Toma era melhor quando eles eram crianças. Ele gostaria que as coisas pudessem ser assim para sempre. E eles saem da casa de banho, onde Mitsuya, Mushu e Naoya esperam do lado de fora. Mike diz a Takimichi que eles vão nomear o novo capitão da terceira divisão. Então galera, esse é o episódio de número 13, possivelmente aí o episódio que finaliza a primeira temporada de Tokyo Revengers. Galera, eu conto com o likezão de vocês, porque eu sempre vou trazer aí resumão dos episódios antes mesmo de estar lançando. É algo meio que trabalhoso para fazer, mas então eu conto com o like de vocês. E se você é novo do canal, se inscreva aqui e ativa o sininho. Ajuda aí galera, esse Otaku a realizar o sonho dele e fazer aí os meus pais orgulhosos que ia bater 100 mil inscritos aqui no canal ainda esse ano. Eu conto com a ajuda galera de todos vocês. Eu vou mandar salve para algumas pessoas galera, que comentaram no vídeo anterior, para não ficar um vídeo aí bem longo, beleza? E ó, a meta de likes para esse vídeo galera, iniciando, é de 100 likes e de 1000 visualizações. Conto com a ajuda aí de todos vocês. Bora mandar salve aqui para o pessoal que comentou no vídeo anterior. Um salve para o Miguel Caldas 1018, um salve para o Arthur Detudo, para o Ragna AMVs, para o Mate, para o Rei Animes, Para o Victor, para o Eduardo Atili, para o Luiz Gabriel Lima Azevedo, para o Cadu Otaku, para o Ícaro San, para o Tomioca Mexicano, para o João Vitor JS, para o Espartan, para o João, para o Yarley Santana, para o Anderson San.v2, para o Volts Player 3.0, e o último aí galera, o Sr. King AMVs. Se vocês querem salve aí, no próximo vídeo, é só deixar aí seu nome nos comentários, beleza? E futuramente, vamos fazer divulgação surpresa. É só ficar atento aí nos vídeos galera. E na descrição está meu Instagram, arroba canal do Buck, e embaixo vai estar também galera, o link do Discord, e embaixo do link do Discord, o grupo do WhatsApp do canal do Buck. Lembrando, são três grupos, no caso aí, o primeiro grupo é o Gyo Tomioka, o segundo grupo aí, é Kyojuro Renguko, e o terceiro grupo é o Sanemi. Eu separei aí, em pilares, para ficar bem legal, porque o conteúdo do canal também, traz bastante Kimetsu no Yaiba. Mas na verdade, não só Kimetsu no Yaiba, o mundo aí, dos animes. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e tchau, tchau!